Salve, leques de boa, sejam bem-vindos a mais degustação de mesa. Eu sei, você bateu o olho em mim e já identificou. Terno, terno, terno. Eu sei que de todas as desculpas que eu dou pra vocês, geralmente eu falo que o terno ou está pra lavar porque eu sujei, ou que eu fui assaltado por um pinguim, coisas desse tipo. Só que dessa vez aconteceu um negócio meio estranho. Eu não estou achando o meu terno. Eu não estou achando a camiseta preta social que eu usei em vários dos vídeos já. E eu, sério, eu não faço a menor ideia onde é que tá essa porcaria. Então enquanto eu procuro ainda, não sei se eu vou achar, vou ter que comprar outro provavelmente, eu decidi que hoje eu vou testar aqui um modelito, né? Quem assistiu os nossos últimos vídeos sabe que eu fui pra Los Angeles e que lá eu comprei esse casaco, que lá eu paguei alguns dólares e vocês sabem que tipo uns 10 dólares lá aqui no Brasil tá em torno de uns 80 milhões de reais. Então eu paguei muito barato nesse casaco, eu tô testando, é um casaco de frio, o ar-condicionado tá no talo, tá gente? Tipo, nossa, Suzane, você tá 38 graus, você tá usando casacão? Não, tem um ar-condicionado ali que está possibilitando isso. E eu vou testar esse casaco porque no final do mês eu vou pra um lugar muito frio. Você arrisca um palpite aí? Deixa nos comentários pra onde você acha que eu vou no final do mês. Dica, é muito frio. Enquanto isso, solta a vinheta. Degustação de memes! Eu não lanço um de jantes de ir para Los Angeles. Olha, vai! Eu também comprei esse chinelo lá. Quem fica pensando assim, ah, chinelinho de marca que não sei o quê. 5 dólares, rapaziada. Esse é o grande macete que os influenciadores não te contam. Eles compram tudo barato. Nossa, ele tem coisa de marca e tal. Ele comprou no brechó 5 dólares porque tinha um defeito invisível em alguma parte do negócio. Esse é o grande segredo. Então quando você vira aquela sua influenciadora favorita de novo com uma bolsa da Louis Vuitton, saiba que ela tá rasgada por dentro. Youtuber começa a fazer conteúdo infantil, apelativo e modinha para ganhar mais dinheiro. Inscritos antigos... Ok, mas eu posso falar com grande propriedade que a grande maioria dos inscritos antigos... Adoram esse conteúdo modinha. São 7 anos no ramo, rapaziada. Vamos fazer 8 já. 8 anos que vem. 8 anos de internet equivalem a aproximadamente, sei lá, 50 anos na vida real. Eu tô há muito tempo nesse ramo. Agora é desse jeito. Boa tarde. Eu quero fazer você se sentir melhor. Bate nesse cinto. Pera um pouquinho, chinomia. Para de frescura e deixa eu fazer. Não! Se eu sentir mais prazer do que isso, eu vou morrer. Lino? Na sala sagrada do Conselho Estudantil. Meu nome, pai. Lino, você quer fazer com a gente? Olha aí o mesmo inscrito aí que fala do conteúdo apelativo. Olha aí. É o mesmo inscrito que fica falando do conteúdo apelativo. Esse canal era tão melhor quando não tinha conteúdo apelativo. Ah, sexo. Pra quem acha que é hentai, Kaguya Sama é um anime de comédia romântica que fala da Kaguya, Shinomiya e Yuki Shirogani. Eles estão apaixonados, só que seus valores não os permitem se declarar, então ambos fazem jogos mentais para fazer o outro se declarar para eles. Sobre esta cena, Kaguya ouviu de sua empregada que uma massagem evita do homem ser infiel. Então ela foi fazer uma massagem no presidente, no caso, Shirogani. Só que a massagem de Shinomiya é extremamente horrorosa e dolorida e uma coisa leva a outra e rola esta cena. Upvolt por explicar. Muito obrigado, Argus. Eu gosto quando as pessoas já explicam na lata o que deve ser explicado. Agora, eu não sei por que tem que tirar o cinto para fazer uma massagem. Claramente não consegue esconder o seu instinto assassino, mulher do anime. Qual que é o nome dela mesmo? Shinomi... Nossa. Sem paz, sem problema. Esqueceram de mim no Lar do Cilar e o Esqueceram de mim original no lado. Peraí, eles fizeram um remake do Esqueceram de mim? Desculpa, eu... Eu não vou assistir. Eu não vou nem pesquisar. Eu vou fingir que não aconteceu. Assim, eu não gosto de ser a pessoa, tipo, Ai, na minha época era melhor e tal. Mas eu estou com um sentimento aqui dentro. O meu coração acabou de começar a bater mais devagar. E quando isso acontece, é sinal de duas coisas. Ou é sinal de que isso aí é um remake extremamente mal feito E que vai fazer eu ver a obra original de uma maneira menos saudosista E por consequência gostar menos de tudo isso E lembrar dela muito mal sem o valor da nostalgia acoplado Ou talvez eu tenha um ataque cardíaco Seu Madruga de Jontro Parece que ele está bêbado Eu não entendi. Desculpa, eu não entendi absolutamente nada. Parece que o Seu Madruga está bêbado. Deixa nos comentários se você entendeu. Eu quero dar uma lida lá se alguém explica Porque eu não vi... Ah, é Jojo, né? Agora é Jojo, né, mano? Cara, eu vou ter que assistir Jojo, cara. Vocês conseguiram me ganhar na força bruta. Vocês conseguiram me vencer na base da violência. Eu vou ter que assistir isso daí Senão eu não vou entender os memes do meu próprio canal. Até Netflix está me empurrando Jojo. Ficam todos mostrando aquela... É Jolini o nome? Eu sei tudo de Jojo. Eu sei nem assistir Jojo. Cala a boca, vadia. Corey está explicando a história do Pornhub. Cara. Pornhub tem história? A dica, Corey, de repente pode ser um bom vídeo. Não mexa com o multiverso. Pode ser perigoso. Doutor Estranho. Ok, upvote. Como que só tem 68 upvotes? Galera do Reddit, vocês precisam engajar mais com obras realmente boas? Isso aí é uma obra-prima? Eu, inclusive, quero fazer mais vídeos assim no futuro, em 2022. E eu não posso entrar muito em detalhes. Mas digamos que algumas coisas que vão mudar daqui pra frente, coisas que vão mudar positivamente, talvez permitam que a gente faça uns vídeos meio loucos assim. Sim, gente. O Rua Station, em 2022, promete, rapaziada. Promete muito. E eu garanto pra vocês que quem tá chegando no canal vai gostar muito do que está vendo. Mais ainda do que hoje em dia. Então, deixa o seu like. Se inscreva se não for inscrito ou inscrito. Deixa o like aí porque você tá assistindo até agora, é porque você tá gostando, né? Então, deixa o like e se inscreve. Amigo, me vê dois peixes frescos, por favor? Claro. Só joga se tiver gráfico bom. Eu também. Aqui estão seus peixes. Valeu. Peixe realmente é muito fresco. Mas pode ser contagioso isso. Seu peixe está doente. Então eu não comeria esse peixe não, viu? O peixe é fresco, realmente muito fresco, mas é doente. E se eu falasse isso da sua irmã? Se eu falasse, quero comer a Daniele, o que você ia achar? Sinceramente, eu adoraria que você comesse a minha irmã. Sério? Sério. Por quê? Porque seria uma honra pra família toda se você comesse a minha irmã. O quê? Eu aposto cinquentinha que come sua irmã antes de você comer a minha irmã. Aposto cinquentinha que eu como a minha irmã antes de você comer a minha irmã. Eu te dou cinquentinha pra você comer sua irmã. Chega dessa putaria de quem come a irmã. Eu sei, obviamente, que isso não é um episódio de Dragon Ball, mas eu fico pensando. O Wendell Bezerra e os dubladores do Gohan e do Piccolo realmente se reuniram pra fazer isso? Eu vou apelar. Eu vou para os comentários da publicação. De onde é isso? Também desejo essa informação. Finalmente, 18. Ah, vamos ver. É um filme, rapaziada. É um filme. Nossa Senhora, graças a Deus, mano. Eu vou dar um upvote pra você, God of Dragons. Porque você acabou de fazer um serviço público. Naruto, Ninja, Goku, Porrada, Luffy. Aposto que não consegue fazer uma girafa. E eu disse. Ha! Isso aí é um cachorro. E ele disse. Espera só. Resume da história. Devo 3 mil pra ele. Tá, peraí. Isso é o One Piece ou é um hentai? Talvez eu deva começar a assistir o One Piece. Olá, boa noite. Eu gostaria de pedir uma pizza de lombo mediana, por favor. E a pizzaria manda uma figurinha sábio nas palavras, filho da puro. Olha, se uma pizzaria me responde assim, eu compro todos os dias dela. Não tenho que ficar gastando palavra e tal. Aliás, eu sou uma pessoa que no WhatsApp eu gosto de ficar falando figurinha. Podem dizer que é cringe, pode dizer que é o que quiser. Mas eu tenho o acervo de figurinhas. Ninguém tem um acervo de figurinhas mais polivalente que o meu. Cara, eu tenho. Você pode me falar o que você quiser. Eu vou ter uma figurinha que vai te responder da melhor forma possível. Teve uma vez um cara que me mandou lombo quente na manteiga. Só falou isso. Lombinho quente na manteiga. E eu mandei pra ele uma foto do Jacquin lambendo os dedos. Esse é o poder do acervo do WhatsApp. E sim, eu uso o WhatsApp 2. Não vi nada. Não, 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 não. Ai, meu mundo, vai. Ai, por que? Ai, por que? Eu só vou dar um crédito pra ele porque eu sei que o Homem-Aranha de verdade faria isso. Inclusive, isso daí é algo que vai acontecer no próximo filme. Quase que eu dei um spoiler. Esqueçam tudo o que eu falei. Oh, sim. Tu pessoas tem um problema, ful? Oh, please, wait. Tu acha que o Horde, huh? Tu desrespecated-me à Hood, ful? Tu want more? Tu want more? Huh? Tu want to respect Role Street, huh? CJ, lembra isso. Tu Horde? Huh? Tu want some more of this? Oh, please. E o Bob Esponja só olhando do lado, né, otário. O Bob Esponja depois disso virou membro da Groove Street da Fenda do Bikini, sabendo, informação no ponto eletrônico. E eu quero agora deixar com vocês uma frase, que eu quero que você leve essa frase para o final da sua vida, sempre. Passe ela para seus filhos, netos e bisnetos. Deu um peixe ao homem e ele terá o que comer por um dia. Deu uma caneta ao homem e ele certamente desenhará uma piroca. Uma boa noite. Maratona esses vídeos que estão aqui nesse lado imediatamente. Vídeos muito bons para assistir em família. E não se esqueça de deixar nos comentários para onde você acha que eu vou no final do mês. Dica, é bem frio. Dica, eu amo esse lugar. Dica, clique nos vídeos aqui. Vai, não perde tempo, já clica aqui, maratona. Corrente do bem, rapaziada. Vai, clica.